Música Fala galera Bom, esse vídeo aí é a minha forma de mostrar respeito à natureza Sem videozinhos chatos de soltura de peixe, sem hipocrisia, sem palhaçada Isso aí é o jeito da Eremita de mostrar respeito ao mar, respeito aos seres vivos, respeito à natureza Como todo mundo devia fazer Forte abraço Deu peixe bom E beleza Vai levar Música 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 Tartarulho Eita porra, um pataruga 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 O que é isso? Sabe o que é? O que é o que é? É isso aí, né? Tá... Tá, vamos lá, gente ai que enviar aniversário o que é? dê-não 4,2o 1,2o 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 Lindo, você Lindo Isso, meu amor, vambora! Ufa! Ufa! Isso deu até pra cansar, hein? Bebeu uma água. Adoro tartaruga, né? Infelizmente, a gente pega elas por acidente. Faz parte. O correto é isso aí. Pegar, não maltratar a bichinha. Estressar ela o mínimo possível. Soltar o anzol e botar ela pra vida. Afinal, a gente é que tá invadindo o espaço dela. Eu fico com muita raiva quando eu vejo alguém matando algum bicho à toa. Canso de ver pessoas matando baiacu porque comem anzol. Porra, isso é um absurdo. É um absurdo. A gente que tá invadindo o espaço do bichinho. Valeu? Mas é isso aí. A gente tem que conscientizar as pessoas fazendo essa parte. Forte abraço. Forte abraço. Stuck in my head again Feels like I'll never leave this place